Hoje eu vou falar para vocês quais alimentos que você pode incluir no seu jantar para ter uma melhor noite de sono. Alimentos, trocar de repente a sua sobremesa por duas frutinhas fantásticas que tem uma coisa chamada fitomelatonina e que vai trazer uma qualidade de sono deliciosa e também uma dica para você substituir o seu cafezinho depois do jantar, porque a cafeína, apesar de ter várias pessoas que dizem eu não tenho problema com café, eu tomo café, vou e durmo, mas a gente sabe que não é bem assim, por mais que você consiga dormir, a qualidade do sono não é tão boa e isso foi verificado com estudos de polissonografia. Então, a cafeína de fato, à noite, ela atrapalha o sono. Agora, de dia, ela é muito bem-vinda, gosto bastante, tenho marido cardiologista do Instituto do Coração que faz estudos sobre cafeína. Então, cafeína, eu tenho realmente um carinho especial por ela, mas não agora, depois do jantar, antes de dormir. Aí eu vou dar dica de um chazinho que também dá para beber muito, porque eu não gosto de chá antes de dormir, para você depois não ficar levantando para ir no banheiro. Tudo que interrompe sua noite de sono, interrompe também a formação de hormônios. Bom, vivemos numa sociedade privada de sono. Nós temos luz elétrica há muito pouco tempo, gente. É coisa assim de um século e meio, nem isso. Até então, o homem, ele simplesmente se rendia ao pôr do sol. Depois, com a chegada da luz elétrica, tudo mudou. Hoje, como você vê um mapa do Brasil, fotografado à noite, é, assim, escandaloso o tanto de luz, principalmente nas regiões litorâneas, né, que são as mais habitadas. Então, isso começa já a fazer com que a qualidade do nosso sono fique prejudicada. Por quê? Porque nós somos seres diurnos e noturnos para dormir. Diurnos para comer, noturnos para dormir. Nós temos esse ciclo chamado de ciclo circadiano, que tem que ser respeitado. E o que estamos fazendo hoje? Trocando o dia pela noite. Só que a custas de problemas de saúde, que a literatura traz, assim, com todas as letras. Depois de um ano, quem troca o turno de trabalho e passa a trabalhar à noite, você já vê, depois de um ano, casos de diabetes. E depois de cinco anos, câncer. Então, nós temos, sim, um prejuízo enorme quando você não dorme à noite. Não adianta. É à noite, em quarto, escuro, sem luz, que você faz produção daquele hormônio maravilhoso chamado melatonina. Lembrando que essa melatonina, ela é, depende de uma matéria-prima, que é a nossa serotonina, para quando você estiver dormindo, se transformar em melatonina. Aí a gente pensa, bom, e quem não tem serotonina, não se preocupa. O corpo tem um plano B para fazer você sobrar serotonina no cérebro para formar melatonina. Sabe qual? Faz você ter uma vontade danada de comer doce no final da tarde. Esse é um mecanismo que vai ajudar o seu organismo a conseguir que aquele triptofano, matéria-prima da serotonina, consiga atravessar uma barreira muito importante e celeta que tem no seu cérebro, a barreira hematoencefálica, para depois, dentro do cérebro, esse triptofano virar 5-HTP e, consequentemente, serotonina. E aí sim, quando as luzes vão ficando, assim, mais escuras, quando o dia vai caindo, a sua vista manda informação para o seu cérebro e esse anoitecer já vai induzindo você a produzir a melatonina e ter aquela vontade de dormir bem gostosa. Uma das coisas que eu não aprecio muito em relação a pessoas que dizem que não conseguem fazer atividade física a não ser à noite, eu acho isso muito complicado. Por quê? Reparou que quando você tem sono, você tem frio? Pois é. O corpo vai baixando a temperatura e você vai sentindo frio. E esse frio está dentro de todo aquele ciclo de preparando para o sono. Você vai fazer atividade física à noite? O que acontece? A temperatura sobe. Então, uma das coisas principais é, se você não tem outro horário, tudo bem? Mas, faça o mais cedo possível para que você dê tempo do seu corpo se adaptar e você poder realmente ter a sua temperatura mais baixa para poder vir aquele sono. E alimentos? Pois é. Os alimentos são aqueles que são fontes justamente de triptofano que vão formar a serotonina e tudo isso você tem que comer ao longo do dia, tá? Então, a gente vai preparando o organismo para que à noite ele devolva para você um sono de qualidade. Hoje, o sono é considerado o primeiro nutriente. Se o meu paciente fala, tenho que escolher, ou eu durmo ou eu como, eu vou pedir para ele dormir. Porque o tanto de benefício que esse sono reparador traz, você produz hormônios incríveis. Essa melatonina, gente, é um faxineiro de primeira grandeza. Você dormiu, ela produziu, cai na corrente sanguínea e ela começa assim, é como escanear o seu organismo consertando tudo aquilo que nós estragamos durante o dia. Por isso que pessoas que não dormem bem são pessoas mais doloridas. E aí vem aquela história, né? O que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Tenho fibromialgia e não durmo. E a minha fibromialgia eu não consigo tratar. Porque se eu não dormir, não adianta. O sono é reparador. Uma coisa fantástica que eu gosto muito de recomendar é o consumo como sobremesa do kiwi. O kiwi, ele tem fitomelatonina. Azeite de oliva também tem fitomelatonina. Então, no jantar, pode ser generoso no seu azeite. Gente, azeite é remédio. Lá na Grécia, cada pessoa consome por dia em torno de 5 colheres de sopa de azeite. Só que toma cuidado, né? Que cada colher de sopa são 90 calorias, né? Mas é uma caloria do bem, porque tá vindo cheio de nutrientes. E não se preocupe com aquele detalhe, ah, eu não posso cozinhar com azeite. Pode sim, porque tem estudos mostrando que tem tanto benefício naquele azeite que mesmo que você aqueça, ele tá se regenerando, vamos chamar assim. Você tem uma recuperação e sempre tem ainda umas substâncias fantásticas que sobram pra fazer um bem danado no nosso organismo. E ninguém vai fazer fritura com o azeite. Normalmente, Portugal, vamos olhar assim os nossos irmãos portugueses, né? Aquele bacalhau maravilhoso. Na verdade, ele é imerso num azeite numa temperatura baixa, porque pra você desnaturar a proteína, basta 40 graus. 40 graus, você põe seu dedo dentro e não queima. Então, azeite é uma boa, o kiwi. E um grande problema hoje que nós enfrentamos é em função também dessa inflamação subclínica que nós estamos vivenciando. Por isso, a importância do programa Desinflama. Porque quando você desinflama o seu corpo, melhora tudo, inclusive o seu sono. E essas substâncias, elas também são como resultado de uma alimentação rica em proteínas de difícil digestão. Gente, glúten e caseína do leite de qualquer mamífero corta. Soja é outro problema. Milho, principalmente o milho hoje que não tem um, que você pegue o grão-plante e nasça novamente a plantinha. São todos modificados. Agora, lógico, se você não tem problema com milho e você come o milho orgânico, muito bem-vindo. Mas os outros, eu peço que você se abstenha, porque não é... Eu brinco porque não é de Deus, porque tá lá na Bíblia, né? Que Deus fala assim, você vai comer o fruto cuja semente vai ser plantada e vai oferecer uma outra árvore com o mesmo fruto. Aquele milho, gente, alimento transgênico, não faz isso não. E ainda não sabemos o tanto de mal que ele faz na nossa saúde. Bom, outra coisa importante. Cuidado, não vai dormir tarde jantando tarde, tá? Se você estuda e tinha aquele hábito de chegar na faculdade e comer tudo aquilo que você não conseguiu comer durante o dia, vamos rever esse hábito. Porque à noite, eu preciso de um jantar mais leve. À noite é o momento que eu vou parar de comer pra dar uma pausa de um jejum prolongado de pelo menos oito horas, nós precisamos descansar o nosso trato gastrointestinal. Então, primeira coisa, não jantar de tarde, procure na hora de se alimentar, vai comer proteína. Em vez de você comer um bife, coma carne moída. A carne moída digere melhor. Então, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Como também você evitar alimentos de folhas cruas e refogá-las. O refogado já abranda a fibra e faz com que você tenha uma melhor digestão. Então, dormir cedo, por favor. Comer mastigando aquelas 30 vezes pra você realmente ter, assim, uma digestão favorável. Gosto muito do chá de alecrim antes do almoço e do jantar. Caso você tenha um pouco de problema na produção de ácido gástrico ou no excesso do ácido clorídrico, tá? O alecrim, ele modula. Se tem muito, ele tira. Se tem pouco, ele coloca. É uma plantinha fantástica. Evitar o café, um chazinho que é muito bem-vindo. É de mulungo? Pois é. Uma coisa que a gente fala, meu Deus, onde eu vou achar? Bom, qualquer supermercado, quando você vai na área dos temperos e tem ali a prateleirinha dos chás, você vai encontrar o chá de mulungo. E aí você toma uma xicrinha. Nada muito importante, mas ela ajuda demais também a melhorar o sono. E por fim, uma coisa que eu gosto bastante é de aromatizar a casa à noite com lavanda. Pinga umas gotinhas nos aromatizadores e no quarto, principalmente. Use lavanda. A lavanda, lembra da vovó que mandava colocar dentro do travesseiro uns raminhos de lavanda? Sábias, né? Elas já sabiam de tudo há muito mais tempo do que a gente. Pois é. Então, é esse pequeno truque da lavanda no travesseiro que confere aquele sono gostoso do tempo da vovó. Então, vamos lá.